Bom dia, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o nosso passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje a gente não começa com uma notícia muito legal, porque vocês devem ter visto por aí nos grandes noticiários do terremoto que rolou lá em Taiwan na última terça-feira, de terça para quarta-feira. Falando um pouco sobre tecnologia, a gente vai focar em como isso afetou a fabricação de chips. Além disso, tem a Amazon também desistindo aí de compras sem pagamento nas suas lojas físicas. Tem a maior TV QD mini-LED do mundo chegando aqui no Brasil pelas mãos da TCL. Tem a Asus lançando novos notebooks aqui no país e muito mais. Ah, inclusive ontem o WhatsApp caiu, ficou um caos durante a tarde, uma oscilação muito grande da plataforma. Mas a gente não tem muitas informações, então nem vou tomar tanto tempo de vocês com isso, beleza? Então, bora girar! Nesta semana, Taiwan sofreu com o maior terremoto visto por lá nos últimos 25 anos. A tragédia foi muito grande. Até o fechamento da nossa edição, foram registrados nove mortos e mais de 900 feridos. A gente sabe que isso abalou de uma forma absurda a região. Eles ainda estão tentando levantar tudo o que foi impactado por lá. As pessoas estão extremamente assustadas. E isso também mexe com a parte econômica da região. E a gente sabe que Taiwan é muito conhecida por conta do hardware. A TSMC, por exemplo, é apenas uma das fabricantes de semicondutores que tem base lá. E a gente sabe que recentemente a gente passou por essa fase crítica na produção de chips e muita gente estava se perguntando como essa nova catástrofe natural ia afetar isso. A gente tem algumas informações relacionadas a isso que foram divulgadas pela imprensa lá de Taiwan e também pelas agências de notícia do mundo. Falando especificamente da TSMC, que é o maior nome quando a gente pensa em fabricação de semicondutores. Afinal, ela fornece para a Apple, para a NVIDIA, uma das queridinhas, das gigantes aí, das big techs, para fornecer esse tipo de hardware. Ela se manifestou dizendo que depois da evacuação, logo depois do terremoto, eles fizeram todos os procedimentos de segurança, evacuaram os prédios, as fábricas, os funcionários foram todos para casa com segurança. Mas depois de 10 horas, eles já conseguiram retomar as atividades. Eu vou pegar aqui alguns dados para a gente, porque alguns especialistas, alguns analistas de mercado falavam de um impacto de até 60 milhões de dólares nos lucros do segundo semestre da TSMC. Que esse poderia ser o tamanho do prejuízo antes deles terem retomado as atividades. Agora tudo ainda está sendo colocado aí na balança para ver como esse problema com o maquinário, com os wafers, como isso vai refletir no final de tudo isso, do processo de fabricação. Só trazendo um pouquinho, resumindo um pouquinho aqui esse processo de fabricação e por que essas fábricas são tão importantes lá para fabricar os chips dos computadores, dos smartphones, enfim. Uma série de produções que são feitas por lá. O wafer, que é aquele círculo bem grande de onde saem os chips, onde são recortados ali no silício os chips, são feitos nessas fábricas. E esse é um material extremamente delicado, ou seja, o tremor de terra com certeza afetou esse maquinário. E provavelmente muitos wafers vão ser descartados porque existe um primor na fabricação disso. Eles precisam ser perfeitos. Eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica de chips da Intel lá na Malásia recentemente, no ano passado, e eu consegui ver um pouco de perto como é esse processo de corte do wafer. É tudo extremamente esterilizado. A gente não pode chegar tão perto, tem que ser tudo muito rápido, a gente não pode filmar, não pode... É tudo muito restrito, sabe? É tudo muito delicado. Então, um tremor dessa magnitude marcou 7,4. A magnitude desse terremoto por lá, ou seja, foi muito forte, deve ter afetado muito essa produção. Porém, como eu falei para vocês, uma repórter lá de Taiwan, a Wen Yi Li, publicou no seu Twitter, né? Ela é especialista, uma repórter especialista em semicondutores lá em Taiwan e escreve para a revista Business Weekly. Ela divulgou aqui um comunicado da TSMC. Abre aspas. A TSMC reforçou aí a prevenção de desastres que eles já têm no seu DNA, né? Eles sabem como a região é delicada para esse tipo de situação. Então, eles trabalharam, eles já estavam dentro dos conformes ali de segurança exigidos. Então, não tiveram grandes problemas para além dessas máquinas que foram danificadas. Pelo que eles comunicaram, todos os funcionários estão em segurança, conseguiram voltar para casa em segurança. Provavelmente vão ter que ter uma jornada maior de trabalho depois para tentar recuperar o que foi perdido durante esse período. Mas, o melhor de tudo é que todos ficaram bem, né? Então, agora a TSMC fala que vai manter uma comunicação bem próxima dos seus clientes, de outros parceiros, para poder comunicar o que eles forem conseguindo levantar de como isso vai afetar. Lembrando que eu trouxe aqui só um recorte da TSMC porque ela é a maior, né? A gente mais tem contato nos produtos do nosso dia a dia, mas uma série de outras fabricantes também foram afetadas por lá. A gente espera que tudo fique bem, principalmente olhando para as pessoas, que é o que realmente importa, né? E a Amazon anunciou uma mudança significativa aí na sua estratégia, na estratégia das suas lojas físicas, né? Aqui no Brasil a gente não tem, mas lá fora do Brasil ela tem a Amazon Fresh, que são algumas lojas em que uma tecnologia muito doida, eu já tive a oportunidade de testar quando fui para fora do país, em algumas coberturas de evento, em que basicamente você entra na loja, tem todos os produtos, é um supermercado ali, né? Por assim dizer. Você entra, pega o que você quer e simplesmente sai. Claro que você passa ali por uma cancela eletrônica ali, mas você simplesmente pega as suas coisas e sai. Não tem nada, você não tem que registrar nada, não ler QR Code, não ler código de barra, nada. Você entra, pega as suas coisas e sai. Esse sistema é chamado de Just Walk Out, apenas onde para fora, apenas saia do recinto. Só que agora ela está cancelando esse projeto que já tem alguns anos. Ela não detalhou muito porque vai fazer isso, mas a gente sabe que obviamente envolve dinheiro, né? É um serviço caro e ela vai trocar isso por um serviço chamado Dash Cards, que é o que a gente já é mais conhecido aqui no Brasil. A gente já tem que é onde você escaneia ali os seus próprios produtos e faz um self-checkout, né? Só que no meio desse anúncio, inclusive ele foi divulgado pelo The Information, o site The Information, uma polêmica surgiu. Porque muita gente, né? Era o que todo mundo pensava, que era uma grande tecnologia, inteligência artificial e muitos sensores e coisas ultra high-tech para você entrar e sair com o seu produto sem... E ele simplesmente ser debitado lá no seu cartão, ser creditado ali no seu cartão, na sua conta da Amazon, enfim. Tudo era automático, só caía ali, você pagava depois, chegava a continha e acabou. Só que o que acontece é que durante esse processo descobriu-se que existiam pessoas por trás disso, que fiscalizavam isso. Quando você entrar na loja, tem uma porrada de câmeras no teto, em todos os lugares, prateleiras, tipo, muita, muita câmera mesmo. Mais do que no aeroporto. Se você reparar no teto do aeroporto, tem muita câmera. Mas lá era muito mais, quando eu entrei nessa loja para ver. Tem até, inclusive, em aeroporto. Então, a gente pensava que era tudo um grande conjunto. Não só a gente pensava, como tem até umas aspas da Amazon aqui. Abre aspas. O feito é uma combinação de visão computacional, reconhecimento de objetos, sensores avançados, modelos profundos de aprendizado de máquina e inteligência artificial generativa. Um tipo de inteligência artificial que recentemente capturou a imaginação do público. Fecha aspas. Só que o que ela não fala aqui é que tinha mais de mil funcionários que trabalhavam lá na Índia. Mais de mil indianos e indianas que trabalhavam para dar um double check nessas compras. Doido isso, né? Ou seja, existia um trabalho humano. E ela tinha que pagar por toda essa tecnologia e ainda mais pela revisão das pessoas que faziam isso. É uma série de piadas, obviamente, a internet não perdoa, né? Falando que IA não é de inteligência artificial. AI, em inglês, né? Artificial Intelligence era de indianos admiráveis. Traduzindo aqui num jeito bem tosco pra vocês. Enfim, óbvio que o povo não perdoa. Começou a fazer uma série de piadas. Mas, basicamente, sim, existia uma revisão feita por Manos pra ver se realmente as contas estavam batendo. Tanto que depois que você saía do lugar com as suas compras ali, demorava um pouquinho pra esse valor ser debitado ali do seu cartão. Então, existia esse tempo de análise. Isso era um processo que era pra ser feito em uns 5%, mais ou menos, ali, das compras. Só pra dar realmente um check, algo que a câmera não pegou ali, exatamente, o objeto, o refrigerante, sei lá, o que você pegou ali. Eles olhavam as câmeras e viam se tava tudo certo. Só que esse processo tava tomando mais de 70% das compras. Então, no final das contas, não tava fechando aí, né, essa conta pra Amazon. Ela resolveu desistir disso, mas gerou essa polêmica ao descobrir-se que existiam mais de mil indianos por trás desse processo de um supermercado aparentemente ultra-high-tech. Quer dizer, isso não tira, né? Ele continua sendo high-tech. E a TCL realizou um evento em São Paulo pra anunciar uma série de produtos novos desembarcando por aqui. No portfólio da marca tem o lineup todo de TVs pra 2024, celular, tablet, óculos, inteligente. Mas eu queria destacar pra vocês um produto que eu tinha visto lá na Cies, em Las Vegas, no começo do ano, e que ela confirmou vai chegar aqui no Brasil. É simplesmente a maior TV QD mini-LED do mundo. Ela tem 115 polegadas. Tá bom pra você? Cabe na sua sala? Quer que mande entregar uma agora? Ela ainda não tá à venda no mercado, mas vai chegar em breve, como eles falaram lá no evento. Também não foi confirmado o preço, mas a gente sabe que a TCL costuma praticar preços mais acessíveis do que algumas concorrentes, como a Samsung, a LG. Então, vale a gente ficar de olho. Eu pedi pra eles tentarem, tentei pedir, né, ver se eles não deixam escapar pelo menos a faixa de preço. Ainda não tinha recebido, até o fechamento dessa edição, o valor. Mas, se tiver, comunico pra vocês nos comentários. E aí, vocês teriam uma TV de 115 polegadas QD mini-LED? Lembrando que QD mini-LED é a mistura dos Quantum Dots, os pontos quânticos que ficaram famosos aí pela Samsung, com os LEDs orgânicos que a gente vê no OLED. Só que a diferença é que aqui eles têm... Ele é uma tecnologia transmitiva, né? Diferente do que a gente vê no OLED. Ou seja, alta qualidade de imagem, preto profundo, uma série de combinações aí que fazem a imagem ser muito boa. Agora, vamos esperar pra ver a faixa de preço dessa gigante e quem vai ter uma sala que caiba, né? Falando em evento e em anúncio, a ASUS também anunciou novidade aqui pro Brasil, mas, dessa vez, a gente tá falando da família ROG, da família voltada pra gamers, né? Especificamente nesse lançamento Notebooks Gamers. E o grande destaque do evento que rolou na noite de ontem em São Paulo foi o ROG Strix Scar 18, que tem aí uma tela de 18 polegadas, um processador Intel Core i9 de 14ª geração da série HX e placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4090. Ele tem também uma tela com taxa de atualização de 240 Hz, tecnologia mini LED. É configuração aí pra nenhum gamer botar defeito, né? Só que tem que pagar caro por isso, né? Precinho dele? R$ 33 mil. Ah, eu deixo vocês discorrerem sobre isso, não vou nem opinar, tá? Mas a ASUS também apresentou aí dois outros modelos de notebooks, o ROG Zephyrus G16 e o ROG Flow Z13. Os dois também com umas configurações bem interessantes, só que lembrando que lá no canal do Loop Infinito vai sair muito em breve, se não tiver saído já quando eu publicar esse vídeo aqui no giro, vai ter um review, vai ter uma visão inicial, não sei como eu fiz esse vídeo, porque nem eu consegui assistir ainda, do ROG Strixie Scar 18, ou seja, corre pra lá pra ver mais detalhes dessa máquina que custa aí mais de R$ 30 mil. Pra fechar, eu trago aqui umas aspas do Alexandre Wu, que é o General Manager, gerente geral da ASUS aqui no Brasil. Abre aspas. Além de modelos importados, alguns notebooks gamer começaram a ser produzidos localmente, trazendo especificações focadas no público brasileiro. Fecha aspas. Gostamos muito de ver isso, né galera? E bota lançamento essa semana, hein? Agora a gente vai falar de celular, porque a Realme lançou o Realme 12 Pro Plus aqui no país. A gente fez uma live no canal do Loop Infinito, inclusive retransmitindo isso, estou com o celular em mãos, pra quem está nos ouvindo em áudio via podcast, estou com o celular em mãos. No YouTube, no canal do Giro do Loop, dá pra ver ele aqui na minha mão. É um celular que tem um design diferentão, com uma caixa da câmera ali, uma moldura da câmera bem grande atrás, lembrando um relógio, enfim. É uma coisa bem... Achei chique. O modelo que a gente está testando aqui, ele é na cor azul com dourado, mas enfim, falar um pouquinho dele pra vocês. O grande atrativo dele é que ele traz uma câmera periscópica de 64 megapixels pra um modelo intermediário. Esse tipo de câmera a gente está acostumado a ver em modelos flagships aí. E ele chegou aqui no Brasil custando a partir de 3 mil reais no dia do lançamento, ou seja, a gente deve ver esse preço cair aí nas próximas semanas. Vale a pena ficar de olho. Ainda está um pouquinho alto, mas vale a pena ficar de olho, porque é um aparelho com configurações extremamente interessantes, viu? Além disso, ele tem zoom ótico de três vezes nessa lente e um zoom de até 120 vezes pra fazer aquelas brincadeiras que a gente gosta. Tem o modo lua. Enfim, vou testar esse produto, mas fica aqui a dica quem está procurando um intermediário. O Xiaomi 12 Pro Plus está aí no mercado brasileiro. E pra fechar o giro de hoje, a Ubisoft anunciou a data do Ubisoft Forward, o seu evento que acontece anualmente. E vai acontecer, sabe quando? No dia 10 de junho. Sim, o mesmo dia da WWDC. Tudo bem que uma é desenvolvedora de jogos e outra é a Apple e suas novidades pras desenvolvedores. Porém, galera que gosta de tech costuma gostar de games e vice-versa, né? Mas falando aqui do Ubisoft Forward, o evento vai rolar lá em Los Angeles, na mesma data do WWDC, como eu disse pra vocês. E a expectativa é que a gente veja mais detalhes do que vem aí pro Assassin's Creed, a famosa franquia da Ubisoft. Também dá pra... A gente espera aí dar uma olhadinha no Star Wars Outlaws. Tem jogo pra celular que deve ganhar spoiler por lá, incluindo o Rainbow Six Mobile. Enfim, até lá muitas águas vão rolar e muitos spoilers devem acontecer, mas já anota aí na sua agendinha se você curte novidade do mundo dos games. E por hoje é só, pessoal. Como vocês viram, semaninha agitada, muito evento rolando, a gente se dividindo aqui entre o estúdio, gravando pra vocês nosso programa diário, nosso compromisso matinal, e acompanhando também os eventos pra trazer todas as novidades quentinhas aqui pra vocês e com mais propriedade. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Lembrando que a gente tem o canal no YouTube pra quem quiser ver os bastidores, as nossas gravações, quiser ver como a gente grava aqui o giro ou como é o nosso estúdio, mas quem quiser só passar uns 10, 15 minutinhos aqui comigo, no áudio, principais plataformas, estamos disponíveis em uma versão podcast do Giro do Loop. Fechou? E a gente se vê ou se fala amanhã. Tenha um excelente dia. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.